Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui do canal Li Crochês e Artesanás. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer essa linda bolsa. Ela é toda trabalhada com sobras de fios. Então, eu fiz ela com sobras de barbante. E vocês podem estar reutilizando aí as sobras, né? Pra estar fazendo uma bolsa simples, fácil e rápida de fazer. Ela é toda trabalhada com ponto alto. Então, é uma bolsa pra iniciantes também, tá, gente? Que é uma bolsa bem básica, simples, fácil de fazer. E eu gastei 180 gramas de barbante. E ela ficou medindo 26 de largura por 21 de altura. Usei a agulha 3,5. Vocês podem fazer ela do tamanho que vocês quiserem, pode fazer ela menor, maior, tá? Coloquei um zíper e coloquei um mosquetão na alça. Então, quem não é inscrito aí no canal, se inscreve, ativa o sininho, que toda semana tem vídeos novos aqui no canal. Deixe seu like, compartilha, pra poder tá ajudando o canal aqui. Muito obrigada, gente. Me segue nas redes sociais, vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, eu vou mostrar ela de pertinho pra vocês. Olha, gente, então, vocês podem tá brincando aí com as cores, assim, usando o que cês tiverem de resto de fios, tá? Coloquei um zíper nela, ó. Um mosquetão na alça. Ela é uma bolsa muito simples de fazer, ó. E fica linda, né? Também com sobras de fios, ó. Vocês podem tá fazendo pra vender, né? E pra poder tá utilizando os fios aí que vocês têm sobrando aí em casa, né? Então, eu espero que vocês gostem aí do tutorial. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Então, vamos pra mais um tutorial. Então, vamos começar. Aqui, pra essa bolsa, gente, eu tô usando sobrinhas de linha, tá? Vocês podem tá fazendo com qualquer cor que vocês quiserem. Aí, eu vou deixar tudo certinho as cores pra vocês que eu usei, né? Nessa bolsa. Aqui, eu vou tá começando com a cor castanho. É fio seis, tá? Eu não sei se é todas o fio seis aqui, mas eu vou olhando e vou falando pra vocês. É agulha três e meio. Então, nós vamos começar aqui. Vou fazer a correntinha. E aqui, eu vou trabalhar o total de quarenta correntinhas. Então, vou fazer uma, duas, três, quatro. Vou fazer quarenta correntinhas. Gente, eu fiz com quarenta correntinhas, mas vocês podem fazer o tanto que vocês quiserem aí. Se quiser fazer maior ou menor, pode fazer, tá bom? Então, fiz quarenta correntinhas. Agora, eu vou contar. Uma, duas, três. Vou vir aqui na quarta, vou dar a laçada e vou vir e vou fazer um ponto alto. Venho na próxima correntinha, faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E aqui, nós vai trabalhar um ponto alto em cima de cada correntinha. Olha, tá nozando meu fio. Deixa eu só puxar aqui, nozou aqui. Ó, trabalhem um ponto alto em cima de cada correntinha até chegar na última correntinha. Então, trabalhem até chegar aqui na última correntinha. Então, gente, eu trabalhei um ponto alto em cima de cada correntinha. E aqui, eu fiquei com trinta e oito, tá? Pontos altos. Se vocês quiserem fazer maior, pode fazer, ó. E a minha ficou com vinte centímetros de largura. Cheguei aqui no final, vou subir três correntes ou duas à altura de um ponto alto, tá? Pode ser três ou duas. Vou dar a laçada e vou vir aqui, ó. Vou pular esse pontinho aqui, ó. Vou vir aqui no próximo da frente, já vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Essa bolsa, gente, pra iniciantes, bem facinho, tá? Pra trocar linha não é difícil. Eu vou explicar certinho a hora que vocês for, né? Agora, nessa carreira mesmo, eu já vou trocar a cor. Então, eu vou explicando pra vocês, tá? Como que vocês fazem a hora de trocar a cor. Que é bem simples. Então, é pra iniciantes essa bolsa, não é difícil, gente. Ó, aqui eu trabalhei, então... Ó, esse pedaço nessa cor. Agora, eu já vou trocar. Vou contar aqui com vocês, ó. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... É, dez pontos altos nessa cor. Agora, eu já vou vir com a próxima cor. Então, gente, aqui eu vou cortar meu fio, tá? Deixa um pedacinho pra gente tá arrematando. Ó. Eu vou soltar esse último pontinho que eu fiz aqui, vou ficar só com as duas laçadinhas, tá? Ó. Assim, ó. Deixa eu fazer de novo com vocês, só pra vocês não ficarem com dúvida, ó. Então, aqui, ó, meu ponto alto, eu tiro duas e fico com duas laçadas. Agora, eu vou vir aqui com essa cor, que é a cor areia. Vou deixar um pedacinho aqui do fio, vou puxar esse fio da cor areia aqui dentro, ó. E eu ajusto os dois fios, tá? Ó. Vou ajustar e vou segurar aqui pra nós já tá escondendo. Então, aqui, ó, eu venho aqui nesse pontinho e já faço um ponto alto, ó. Ajusta, tá? Ajusta os dois fiozinhos pra não ficar largo e vai escondendo esses dois fiozinhos. Procura cortar não muito grande, tá, gente? Ó, corta um pedacinho menor, cortei até grande. A gente esconder esse fio já, tá? E aqui, eu vou trabalhar até lá no final da carreira nessa cor, ó. Vou trabalhar até no final, ó, segurando aqui e já escondendo ele. Então, ó, vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto até chegar aqui no final. Chegando no último, eu faço com vocês. Então, gente, chegando aqui no final, ó. Eu vou fazer o último pontinho com vocês, tá vendo que aqui, ó, tem duas laçadinhas, ó. Ó, no final, olha, ele fica escondidinho, mas a laçadinha tá aqui. E aqui, eu vou puxar só duas laçadas e já vou pegar outra cor. Eu vou vir com a cor roxa. Aí, vocês vão vendo aí, a hora que eu tô trocando de cor, tá, gente? Aí, vocês vão fazer dessa forma, ó. Aqui no final, esse fio aqui, eu tô achando que é o fio oito, ó. Eu vou misturar e tá um pouquinho mais grosso, ó. Então, eu puxei ele aqui dentro e vou cortar o fio na cor, nessa cor clara aqui, que é a cor. Que cor que é mesmo, gente? Tá, perdi a cor agora. Ó, então, eu fiquei com os dois fiozinhos aqui, ó, cortei esse daqui na cor... Esqueci, gente. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou subir três correntes, né? No caso aqui, ó, que é a altura de um ponto alto. Puxo os dois fios, agora, vou virar aqui, ó, o trabalho e já vou segurar esses dois fiozinhos aqui pra nós já tá escondendo ele. Então, nós já vamos escondendo pra não ficar fio pra esconder, tá? Então, esse primeiro pontinho eu pulo, venho no segundo, ó, pegando os dois fiozinhos, ó, puxo ele aqui e já esconde ele. Faz um ponto alto, ó, vai segurando, dá uma puxadinha assim, vem no próximo ponto, um ponto alto. Ó, no próximo, um ponto alto. E aqui, nós vai trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto. Que aqui eu já vou trocar de cor novamente daqui a pouco. Meu fio só tá enroscado aqui, espera um pouquinho, gente. Só vou dar uma desenroscadinha. Vou fazer só uns pontinhos aqui nessa cor. E já vou trocar ele, ó. Vou trocar mais uma vez pra vocês verem. E depois nós já... Aí, depois vocês vão brincar com as cores, né? E vão fazer a cor que vocês quiserem. Aqui, eu vou cortar esse fio, ó, que sobrou esses dois fiozinhos. E vamos trabalhando assim, ó. Aqui, vou fazer mais um pedacinho, tá? Com essa cor. Essa bolsa é bom que a gente pode fazer a cor que a gente quiser, né? Eu só vou olhando assim, mais ou menos, e já vou fazer mais um pedaço. Que eu não quero que fique assim. Por exemplo, eu faço aqui um pedaço dessa cor, já vai pra outra carreira, já faço o mesmo tanto, eu quero ficar assim, sabe? Não ficar o mesmo tamanho das carreiras, das cores, assim. Acho que vocês entenderam o jeito que eu falei, né, gente? Por exemplo, aqui eu fiz um pedaço dessa cor, aqui eu não queria fazer o mesmo pedaço, aqui eu já quis fazer o maior, tá? Então, aqui eu já vou parar nessa cor. Vou cortar o fio, deixo um pedacinho. Agora, eu tenho que ver uma cor que vai assim, combinando mais ou menos, né? Apesar que a gente pode ir misturando as cores, né? Aqui, gente, vou vir com a cor laranja, tá? Vocês põem a cor que vocês quiserem. Então, aqui, ó, já vou pegar nas duas laçadinhas, ó. E já vou vir com a próxima cor. Então, toda vez que vocês vão trocar de cor, vocês vão fazer dessa forma. Agora, eu vou fazer mais essa aqui com vocês só. E depois vocês vão ver a cor que vocês vão querer colocar aí, tá? Ó, puxei o fio aqui dentro, seguro os dois fiozinhos. Aqui, ó, tá vendo? Depois, né, corta um pedacinho pra não ficar muito comprido. Dou a laçada, seguro os dois fiozinhos, ó, puxo os dois fiozinhos pra não ficar largo. E venho aqui e já começo fazendo ponto alto. Ó, eu vou até puxar esse também pra ele não ficar largo. Venho no próximo ponto alto. Eu vou trabalhar até no final da carreira dessa cor, tá? Aí, se quiser trabalhar também mais uma carreira de cima nessa cor... Vocês que vão ver a cor que vocês quiserem. Eu não sei se eu vou trabalhar só essa carreira nessa cor. Acho que eu vou fazer mais um pedaço nessa cor, tá? Na carreira de cima. Ó, cortei. Então, eu vou fazer até chegar no final da carreira e já volto com vocês pra nós tá subindo a próxima carreira. Gente, ó, cheguei aqui no final, ó, eu vou trabalhar o último pontinho alto. Subo três correntes. Então, toda vez que vocês vão virar a carreira, vai subir três correntes. Viro o trabalho, tá? E volto, ó. Aqui, vou pular o primeiro pontinho, venho no próximo. E assim, nós vamos trabalhar, gente. Dessa forma... Vocês vão fazer a cor que vocês quiserem, tá? Aqui, eu vou parando e vou emendando, colocando outras cores, tá? Aqui, eu já vou parar e já vou colocar outra cor. Deixa eu fazer mais uns dois pontinhos, ó. Ó. E aqui, eu já vou colocar outra cor. Vou colocar essa cor aqui, que é o... Gente, fugiu essa cor da minha cabeça. Pra ornar um pouco com o laranja aqui, tá? Então, vou cortar o fio e vamos fazer a mesma coisa, tá? Então, gente, aqui eu vou trabalhar umas carreiras. Intercalando as cores, aí vocês vão fazer as cores que vocês quiserem. A hora que chegar no final, eu volto com vocês, pra gente poder tá dando continuidade, tá? Ó. Então, aqui vocês vão pegar as duas laçadinhas, do jeito que eu expliquei. Vem com o fio aqui, passa aqui dentro. Ajusta os dois fiozinhos, tá? Ó. Pra não ficar larga a laçada. E já volto trabalhando ponto alto. Então, eu vou fazer aqui um tanto de carreira, não sei quantas, tá? Vou fazer, aí volto pra tá mostrando pra vocês. Qualquer dúvida, gente, vocês voltem o vídeo aí. Então, gente, já trabalhei as minhas carreiras, olha como que eu fiz. Fui intercalando as cores aqui. Aí, vocês podem fazer com a cor que vocês quiserem também, ó. Aqui, gente, eu fiz o total de 30 carreiras. E minha peça ficou medindo 40 cm por 25. Agora, nós vamos tá fazendo aqui o acabamento tudo em volta da bolsa, né? Então, aí, a gente vai ver o lado direito e o lado avesso da peça, tá? O lado que vocês quiserem, ó. Aí, vocês veem. Eu vou colocar esse lado pra cima, lado direito. E esse daqui é o lado do avesso pra mim, tá? Aqui, ó, eu fiz o meu último pontinho e vou fazer uma correntinha, ó. Então, aqui, eu vou cortar um pedacinho desse fio e nós já vamos arrematando ele, ó. Deixar um pouquinho mais curto. Agora, eu vou trabalhar em volta da peça com essa cor, que é a cor bege. E esse daqui é o fio 8, tá? Então, eu vou trabalhar com essa cor, que é uma cor neutra, né? Eu vou pegar aqui, ó. Bem aqui, ó, tá vendo? Tem esse ponto alto. Vou pegar aqui dentro desse ponto alto, vou puxar o fio aqui. Ó, puxo o fio aqui dentro. Vou dar uma torcidinha no fio e vou deixar um pedaço aqui pra nós já tá arrematando. Aqui, eu já vou fazer uma correntinha e mais um ponto baixo. Fiz uma correntinha e um ponto baixo. Esses dois fios aqui, ó, já vou conduzindo ele aqui pra nós tá escondendo ele, ó. Já vai escondendo, tá? Vem aqui, ó, pegando sempre dentro desses pontos baixos, vou fazer... É, desses pontos altos, desculpa. E vou fazer dois pontos baixos, ó. Um e dois. Ó, venho no próximo, pegando aqui, ó, por dentro aqui, ó, tem um ponto alto, ó, nesse espacinho. E vou trabalhar dois pontos baixos aqui. Um e dois. Vou cortar esse pedacinho de fio só pra não ficar estrovando aqui, gente. Ó, que já arrematei esses fios. E aqui, gente, é só assim, ó, que nós vamos trabalhar dois pontos baixos dentro desses pontos altos aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, tem ponto alto, ó, ponto alto. Então, nós vamos trabalhando... Dois pontos baixos pra cada ponto alto aqui, ó. Então, vamos trabalhar dessa forma até chegar no final... Aqui, ó, até chegar aqui no final da nossa peça. Então, gente, chegando aqui no finalzinho, ó, vou trabalhar aqui, ó, também dois pontinhos aqui, ó. Que aqui tem o ponto alto, né? Onde na primeira fileirinha que nós começamos aqui, tá, ó. Então, eu faço também dois pontos baixos aqui, ó. Agora, nós vamos virar assim. E cada pontinho alto desse, ó, na cabecinha de cada pontinho alto, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Então, vem aqui, faço um ponto baixo aqui. Tá vendo? Cada pezinho aqui do ponto alto, tá vendo, ó? Pezinho e o cabecinho do ponto alto. Se for virar assim, é o pezinho, né? Se é assim, é a cabecinha do ponto alto, tá? Então, nós vamos trabalhar um ponto baixo, ó. Em cima de cada cabecinha aqui do ponto alto, até chegar lá no final. Então, eu vou trabalhar até chegar aqui, ó, no final. Então, chegando aqui no final. Ó, eu vou trabalhar, então, aqui, ó. No último pontinho, né? Na verdade, na cabecinha do último ponto, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Agora, eu vou virar o trabalho e vou voltar trabalhando aqui, ó. Dentro do ponto alto, ó. Igual nós fizemos na carreira, nessa carreira de cá, tá? Ó. Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Até chegar lá no final da nossa carreira, ó. Dois pontinhos baixos em cima de cada ponto, aqui, ó, do lado, tá? Até chegar aqui no final. Então, gente, chegando aqui no final da carreira, ó. Eu vou fazer aqui um e dois pontos baixos aqui, tá? Viro aqui, eu trabalho, e pego agora também um pontinho baixo em cima de cada ponto alto aqui, ó. Até chegar lá no final. Igual nós fizemos aqui na parte de baixo aqui, ó. Nós vamos fazer aqui também. Então, é só trabalhar um pontinho baixo em cima de cada ponto. Até chegar aqui, ó. No final da carreira. Então, cheguei aqui no final, ó. Trabalhei até o último aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz até esse último pontinho. Agora, eu vou dar uma puxadinha aqui no fio, vou cortar, vou deixar um pedacinho. Ó, puxo o fio todo pra cima. E aqui, ó, eu tenho a laçadinha do primeiro pontinho, tá? Lembra aquela primeira correntinha que nós trabalhamos? Ó, vou por agulha de trás pra frente, né? Vou passar esse fio lá pra trás. Pera aí, que só enroscou meu fio, tá, gente? Ó, passo a agulha aqui nessas duas laçadinhas do ponto. Levo esse fio lá pra trás, que hoje ele tá enroscando. Ó. E vou voltar aqui, ó. Nessa último... Ó, nessa último pontinho que nós trabalhamos aqui na laçadinha de trás. Passo meu fio lá pra trás, ó. Então, aqui eu simulei um pontinho, tá? Não puxa muito, tá? Pra não ficar muito repuxado. E agora, esse fio aqui, depois é só a gente... Passa ele aqui por dentro, ó. Pega uma agulha... E já arremata esse fio também, porque depois a gente já vai costurar a bolsa, né? E ele já fica escondidinho aqui, ó. Passa ele aqui por dentro. Ó. Só passar ele assim, ó. Esconder o fio. Abre ele. E já dá uns dois nozinhos. E corta esse fio. E pronto. Agora, nós vamos tá costurando a bolsa. Então, gente, agora nós vamos dobrar a bolsa certinho, ó. Aí, vocês vão ver o lado direito, tá? Da bolsa, ó. O meu é esse lado, é o avesso, que eu vou deixar, e esse é o direito. Aí, é só colocar a pontinha com pontinha, assim, ó. Vou tá costurando com a agulha mesmo de tapeceiro e o barbante... Que nós fizemos aqui a beiradinha, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho, ó. Coloca bem certinho, gente, pra ela não ficar torta, ó. Tá vendo a pontinha dela, ó? Eu vou pegar bem aqui no cantinho, ó, tá? Nesse cantinho de cá, tá vendo, ó? Bem no cantinho. Eu vou pegar só na alcinha de dentro do ponto, tá, ó? Tá vendo essa alcinha de dentro? De cá e de cá, ó. Tá? Ó, essa alcinha aqui e essa aqui. Então, eu vou pegar nessa alcinha, vou passar lá na de lá, ó, só a alcinha de dentro. E vou deixar um pedacinho do fio, pra depois a gente tá arrematando. Esse fio eu vou deixar ele aqui dentro, ó. Então, eu passei pra lá, agora eu vou voltar aqui, ó. Pegando só a alcinha de dentro. Venho nesse segundo pontinho, venho no ponto de cá, ó. E passo meu fio aqui. Agora, eu pego na alcinha de dentro desse ponto aqui, ó, e do ponto de lá. Volto aqui, ó, nesse pontinho. Pegando só na alcinha de dentro e o pontinho de cá também, ó. Venho no próximo pontinho aqui, ó, pegando na alcinha de dentro e lá também, ó. Venho no próximo, pegando na alcinha de dentro e lá e a de cá. E assim, né, vamos trabalhando, ó, pegando só na alcinha de dentro do ponto de cá e do ponto de lá. Tô costurando do lado direito mesmo, tá? Se vocês quiserem costurar do lado do avesso, gente, pode tá costurando, não tem problema, ó. Porque não aparece, ó, como que fica, tá? Se vocês quiserem, ó, tá costurando, tá? Do lado do avesso, eu prefiro do lado do direito, tá? Então, agora eu venho nessa alcinha de cá, né? Deixa eu ver, é, de lá. Venho aqui, ó, nessa. E nessa daqui, pegando na de dentro. Então, vamos fazer assim até chegar no final da carreira, ó. Até chegar aqui, ó. No final, é que chegar no final, eu volto com vocês. Então, chegando aqui no final, ó. Vou trabalhar aqui o cantinho aqui com vocês, ó. E vou fazer o último pontinho aqui, ó. Esse fio aqui, gente, agora a gente pode pegar e passar ele lá por dentro pra arrematar ele, tá? Pode jogar ele lá por dentro, ó. Passei ele aqui. E vem aqui, já esconde ele aqui por dentro, ó. E corta o fio. E já amarra. Do jeito que eu expliquei pra vocês, ó. Então, agora, vamos fazer do outro lado. Também. Então, desse lado também, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Coloca a bolsa bem assim, certinha. Vamos pegar bem aqui, ó, nesse cantinho. Ó. Só que eu vou pegar pro lado de dentro, né? E no cantinho de cá também, ó. O lado de dentro, tá? E vamos fazer a mesma coisa, ó. Passar esse fio aqui. E vamos costurar do mesmo jeito, gente, ó. Vai e volta. Pegando só na alcinha de dentro do ponto. Então, eu vou trabalhar aqui esse lado e volto pra nós tá fazendo a alça. Aí, vocês vão chegar lá no final, vai fazer do jeito que eu expliquei. Vai arrematar. E eu volto com vocês pra gente tá fazendo a alça. Então, já arrematei aqui, né? Acabei de costurar, arrematei. Agora, vamos tá pregando o zíper. Então, gente, eu vou tá colocando esse zíper. Esse zíper, ele é o número 20, tá? Aí, se vocês quiserem... É... Comprar aquele zíper que é por metro. Aí, vocês vão medir, tá? Esse tamanho aqui, ó. Daqui, aqui, tá dando 23, tá? Ó, e do cursor aqui, do zíper, até nesse ferrinho tá dando 20. Aí, se vocês quiserem tá comprando. Só que eu comprei esse, esse daqui é por número, é o número 20. Vou tá costurando com agulha mesmo de costura com a linha de costura. Nessa cor aqui, ó. Aí, gente, aqui eu vou colocar o zíper. Se vocês quiserem tá colocando um... Vamos chamar alfinetinho aqui, ó. Pra tá segurando, pra ficar melhor pra vocês. Eu não gosto não, tá? Ó, eu vou colocar ele aqui, nesse rumo aqui, ó. Pro zíper não ficar socado muito aqui. Então, tem que colocar mais ou menos, ó. Pra ele não ficar torto também, viu, gente? Ó. Ó, deixa eu tirar aqui, que eu já até tinha alinhavado, mas eu tirei pra mostrar pra vocês. Tirar essa linha daqui. Ó, então, aqui, ele tem que ficar mais ou menos aqui nesse ruminho aqui, ó. Você vê? Deixa só um pedacinho, um dedo pra cada lado aqui, mais ou menos. Ó, deixa um dedo pra não ficar apertado aqui a hora de fechar o zíper, tá? Então, eu vou colocar ele aqui, vou deixar um espacinho, então, de um dedo pra cá, um dedo pra cá. Mais ou menos, dá um, tá? Ó, um dedo não. É aqui, ó, tá? Medindo assim, tá, gente? Assim, ó. Medindo assim, tá? Não de assim, ó. Coloca assim, um dedo aqui, um dedo aqui, tá? E aqui, eu já vou, eu vou começar a costurar, ó. Então, eu não vou deixar muito rente aqui também, tá vendo aqui, ó? Vou deixar um espacinho pro zíper não ficar muito apertado, ó. Aqui, eu vou costurar bem na beiradinha aqui, não muito na beiradinha e nem muito também aqui perto, ó. Senão, o zíper vai ficar aqui, ó. Aí, fica ruim pra abrir, tá? Então, eu deixo aqui um pedacinho assim, mais ou menos, ó. O zíper não ficar também, é, muito apertado aqui em cima também, ó. E aqui dos lados, vocês vêem também, tá? Certinho, ó. Então, eu vou colocar assim. Vou passar minha agulha de trás pra frente, vou pegar aqui, ó, bem nesse ruminho aqui, ó. Esse ferrinho. E vou tá trabalhando aqui, ó, na cabecinha do ponto alto, tá? Então, eu pego aqui. Venho nesse ponto aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó, do canto, tem o primeiro pontinho aqui nesse cantinho, ó. Trabalhando, ó. Venho no próximo, levo lá pra trás, ó, minha linha. Se vocês quiserem fazer reforçado, volta aqui novamente, ó. Agora, vem nesse da frente. Vai fazendo, ó, tá vendo a linha, gente? Vocês puxam que ela não vai aparecer, viu? Não vai. Ó, vem nesse da frente, volto aqui. Ó, volta, vem nesse da frente. E vai fazendo, ó. Eu vou passar só uma vez, porque minha linha tá dobrada em quatro aqui, vai ficar bem forte o que eu coloquei, tá? E assim, nós vamos costurando dessa forma, ó. Pegando na cabecinha do ponto, ó. Que aí, vai ficar bem reforçado o zíper, tá? Então, eu vou costurar até chegar lá no final, ó. Dessa forma, tá vendo? Aí, vocês vão apertando o ponto, que nem vai aparecendo a linha, tá? Essa daqui eu não soucai aqui, ó, que eu não apertei muito, ó. Aperta a... O pontinho, não muito também, tá, gente? Que a linha não vai aparecer, viu? Ó. Volta aqui. Então, vamos trabalhar assim, gente, até chegar no finalzinho, a hora que chegar no finalzinho, eu volto aqui pra... Pra tá costurando com vocês, tá? Ó. Só fazer dessa forma até chegar aqui no finalzinho. Então, gente, tô chegando aqui no final, ó. Costurei até aqui, ó, no cursor do zíper, tá? Então, aqui, eu vou parar, tá? Vou fazer mais uma costurinha aqui. E aqui, eu já vou... Parar desse lado, e nós vamos pegar do outro lado. Ó, como que ficou a costura. Aí, agora aqui, ó, esse cantinho aqui, ó, do zíper aqui, o final, eu não costuro, tá? Não vou costurar, vou deixar assim. Porque senão aqui vai ficar muito apertadinho. Eu acho que eu costurei na outra bolsa que eu fiz, mas eu não gostei. Vou deixar solta. Aí, eu vou costurar agora desse lado, nós vai voltar costurando aqui, ó. Tá? Ó. O mesmo jeito que nós costuramos daquele lado, ó. Coloca assim. E nós vamos voltar costurando, ó. Eu vou colocar meu... Minha linha aqui na agulha. Então, gente, aqui, ó, até abrir o zíper, pra ficar melhor pra costurar, tá? Ó, abri. E agora, nós vamos segurar ele aqui. E vai voltar trabalhando a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui, ó, desse... Onde tem o ferrinho aqui do final do nosso zíper, tá? E vou voltar trabalhando a mesma coisa que nós fizemos do lado de lá, tá? Ó, vou fazer a mesma coisa, gente. Só vim mostrar pra vocês, ó. Como tá costurando desse lado também. Então, eu vou costurar desse lado, gente. E volto pra tá mostrando pra vocês, tá? Até chegar aqui, ó, no final. A hora que chegar no final, eu volto com vocês aqui. Então, gente, chegando aqui no final, ó. Só costurar aqui o finalzinho com vocês. Aí, gente, se vocês quiserem passar daqui e ir até pra lá, ó. E ir costurando aqui, ó. Tá vendo? Ó, pega aqui essa pontinha. Se vocês quiserem tá costurando ela aqui, ó. Eu vou deixar ela solta aqui. Mas vocês podem vir aqui e costurar ela, tá? Aqui também eu vou deixar soltinho, que eu acho melhor na hora de zippar ela aqui, ó. Mas aqui eu vou dar uma escondidinha nesse fio aqui, ó. Só aqui por dentro, ó. Pra ela não ficar aparecendo aqui, ó. Aqui, ó, vou mostrar só pra vocês. Se vocês quiserem tá costurando, aí vocês vão vir aqui, ó. E já pega no zíper. Aí, eu vou pegar de assim, ó, no zíper, ó. Deixa eu abrir ele, que fica melhor, né? No finalzinho aqui, vamos costurar aqui. Vou mostrar pra vocês aqui também, ó. Eu vou pegar tipo uma linha avada aqui, ó. Pra costurar ele aqui, ó. Finalzinho aqui. Pra não ficar abertinho aqui, ó. Tá? Ó, vocês podem pôr ele aqui, esconder e costurar só essa pontinha aqui, ó. Põe ele aqui pra dentro, ó. Tá? Pega desse lado. Costura aqui, ó. E vou pegar desse lado também. Só vou costurar um pedacinho aqui, só pra ele não ficar erguido aqui, ó. Ó. Só pra essa pontinha não ficar aparecendo aqui, ó. Tá? E aí, pronto. Aí, ela vai ficar aqui presa. E não vai ficar com essa linguinha pra fora, tá? Aqui, eu até passei a linha por cima. Vou ter que tirar aqui, ó. Passei a linha por cima. Mas, é isso aqui, ó. Aqui no cantinho, tá, gente? Aí, vocês fazem a costurinha aqui, só. Eu vou cortar a minha aqui. E vou costurar só aqui nessa pontinha aqui, ó. Só um pedacinho só pra não ficar aberto aqui, ó. Tá? Pronto, gente. Ó, só costurei essa pontinha aqui também, ó. Tá? Pra não ficar aparecendo, ó. E aí, o zíper, gente. Olha que chique que ficou, né? Ficou ótima, né? Nossa bolsinha, olha. E cabe bastante coisa nela, né? Ó. Vai caber bastante coisa nela. Então, agora, vamos fazer a alça dela, gente. Que é uma alça bem simples pra fazer. Então, gente, pra fazer a alça, vou precisar de dois mosquetões aqui. Acho que esse daqui é mais ou menos o médio. E vou tá fazendo com essa cor de linha mesmo. Vou passar a agulha aqui dentro, ó, do mosquetão. Vou puxar meu fio. Vou dar uma torcidinha. Faço uma correntinha. Ajusto, ó. E vou segurar esse fio, já tá arrematando. Então, aqui dentro, eu vou trabalhar um. Peraí que só enroscou. Sem contar com a correntinha, tá? Dois. Três. Quatro pontos baixos. Ajusto, ó. E esse fio aqui, depois a gente pode cortar. Faço uma correntinha. Viro o trabalho, venho aqui no primeiro pontinho, faço um ponto baixo. Então, fiz um. Dois. Três. Quatro. Ó, pego nas duas alcinhas do ponto, ó. Esse fica bem apertadinho aqui, ó. Quatro pontos baixos, tá? Ó. Faço a correntinha. Viro o trabalho novamente. Volto trabalhando um ponto pra cada pontinha aqui, ó. Total de quatro pontos baixos. Chega no final, não esquece da correntinha, vira o trabalho. Já pega desde o primeiro pontinho. E assim, nós vamos ir trabalhando, gente. É, até eu chegar no final da carreira, faço a correntinha e viro o trabalho. Então, aqui eu vou fazer um pedaço, tá? Aí, vocês veem o tamanho que vocês quiserem fazer a alça. Eu vou fazer aqui a minha, um pedaço e volto pra tá mostrando pra vocês. Então, gente, já trabalhei as minhas carreiras aqui. Eu fiz esse tamanho de alça, deu 63 centímetros. Eu achei que tá bom esse tamanho. Se vocês quiserem fazer maior, pode tá fazendo, tá? Então, ó. Agora, eu vou pegar outro mosquetão. E vou... Vou colocar ele assim, ó. Agora, passo a minha agulha aqui dentro, ó. Busco meu fio. Vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, vou vir aqui, ó. No ponto, já vou começando a trabalhar os quatro pontos baixos, tá? No mesmo ponto, ó. Fiz um ponto baixíssimo só pra puxar o ponto, tá? No mesmo pontinho, já vou fazer um ponto baixo. Então, eu faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Fiz dois. No próximo, o meu terceiro ponto baixo. E o meu quarto ponto baixo, ó. Ó, então, ficou assim. Agora, eu vou cortar o meu fio. Deixo um pedacinho. E puxo ele assim, ó. E agora, nós vamos passar ele aqui por dentro, tá? E arrematar. Chegando aqui, já dá uns dois nozinhos aqui. Só vou pegar uma agulhinha aqui, ó. E vou passar aqui por dentro. Vou pegar uma agulha de tapeceiro. Agora, gente, ó. Vamos colocar a alça. A nossa alça ficou pronta. Acabei de arrematar aqui. Peraí, ó. Assim que eu fiz, ó. Dei um nozinho, dois nozinhos aqui, tá? Vou cortar meu fio. Aí, ó. Vocês vão ver o lado direito e tem o lado avesso, tá? Aí, é só colocar. Aqui, ó. Achando, ó. Assim, coloca... A alça, assim, retinha. Pronto, gente. A nossa bolsa ficou pronta, ó. Falei assim, ficou torto? Não, é porque gira, ó. Então, ficou pronta a nossa bolsinha. Espero que vocês tenham gostado aí da videoaula. E quem não é inscrito no canal, se inscreve. Então, até a próxima aula. E quem não é inscrito no canal, se inscreve 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 no canal. Obrigado.